Olá, eu vou apresentar para você o liquidificador Power da Mondial. Este liquidificador tem a potência de 370 watts para você preparar deliciosas receitas com rapidez e praticidade. Além disso, ele possui um designer integrado com as linhas arredondadas nas cores branca e lilás. Ele tem também um copo com a capacidade de 1 litro e 600 ml, 3 velocidades e mais a função pulsar e autoclean. Uma tampa com um copo dosador e um guarda-fio integrado à base com encaixe para o plugue, 110 ou 220 volts. Uma trava de segurança e baixo consumo de energia. Ele acompanha o manual de instruções e o guia de assistência técnica. Este é o liquidificador Power da Mondial. 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 O que é isso?